O buscadeiro não presta, faz buscato aqui, sempre, sempre faz buscato e eu costumo lhe pagar. Até ele paga o adiantado, mas deixa a casa de banho suja aí. Depois aquilo que tem na casa de banho é dele mesmo. Porque não é possível. Coisa que tem na casa de banho é dele. Vê-se. Ele é claro, aquilo está claro. Só porque uma pessoa tem que ter respeito, tem que saber. Higiene é a base, dá para saber da saúde. Você tem que ter higiene. Estão calados, não tem higiene em casa, né? Esse é o meu bar, eu não gosto do meu bar, estar fraco. Conhece esse bar, vocês? Não. Não sabe ler. Esse problema do coronavírus trouxe muitos problemas. Aquilo de estudar online. Ai, 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 muita gente está com lanismo na cabeça. Mas não saber ler, não estão a ler aqui. Vocês não conseguem ler com luz, diretamente a porcaria aqui? Sim. Não. Não está conseguindo ler aqui? Não. Quem sabe ler aqui? Eu. Está escrito o quê? Um barco, um barco, com o chefe da... Um barco. Não sabe ler. Não sabe ler. Não sabe ler. Há pessoas grandes que não sabem ler. Eu tenho o meu tio. É assim mesmo. Ele não sabe ler, ele não sabe ler nem. Mas você nunca descobriu que ele não sabe ler. Ele tem o telefone dele. Telefone dele, você sempre vai tocar. Quando entra a mensagem... Se chama... Se chama... Se chama... Se chama... Se chama... Quero o quê comigo esse, vai? Veja lá o que está a dizer. Está a dizer o quê? Está a perguntar como está? Ah... Mas ele não sabe ler. É preciso ler. É preciso saber ler. Está a entender? Se você não sabe ler, tem que treinar a ler. Está ouvindo ou não? Pode apanhar um jornal qualquer, pega a ler. Apanhou ou não sei o quê, pega a ler. Está a entender? Só cuidado um dia. Na linha feira nem vale a pena pegar o papel e ler. Se não é de ler outra coisa. Então, neste meu bar, chama-se... No bar com gafe... Só vai dar show. Quando eu dizer no bar com gafe... Vocês digam... Só vai dar show. No bar com gafe... Só vai dar show. No bar com gafe... Só vai dar show. Só vou cantar uma música para alegrar o meu bar. Bamba a música aí! Malanda. Queaparista.. Nunca... 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 Mas se não hesita島.. Comigo. 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 Comigo eu quero menos frango. Como bratat, Mayonese. Salagabarili. Com azeite, Marconc Too, Amém. 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 Amém! Essa água é boa essa, né? Está quente. Às vezes não sabe se é que é na minha casa. Quem não tem em casa é você. Eu faço do meu bar minha casa. No bar com gafi? Só vai dar show. No bar com gafi? Só vai dar show. Aqui é sempre um show. É sempre um show. Aqui aparece tanta gente. Tanta gente mesmo. Olha, eu aqui me faço de comediante. Sou vida de comediante. Não presta. Não presta. Onde você anda? Todo mundo já pensa que você está em serviço. Todo mundo começa a olhar. É aquele aí. É aquele aí. É aquele aí. Outros ainda mais atrevidos. Mostra lá um pouco o seu serviço. Você está no banco nesse momento. Está na fila do banco. Essa aqui. Mostra um pouco aquilo que você sabe. Mostra esse serviço. Mas vou mostrar aí no banco. Vou mostrar na fila de peixe para comprar peixe. É assim. Mas eles quando encontram com dentista. Nunca fala também. Mostra um pouco o seu serviço. Nunca fala. Acho que isso é abuso isso. Isso é abuso. Mas um dia vai passar esse abuso comigo. Porque eu também. Eu sou grande malcriado. Sim. Eu já respondi malcriado. A mim mesmo. Eu senti envergonhado. Não sei. Já senti. 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 Como está? Na boa. Chuta uma, aí. Pode sentar. Bem gelada. Vamos empurar isso. Hoje é sexta feira ou não é sexta feira, mulher? Vamos embora. Descarrega aí, meu puto. Hoje quero criar problema com minha mulher. Não sabe, quero fazer de propósito, é que quando eu chego cedo, é por Burrema, chego cedo porque não te deram campo lá fora, né? Chego tarde, ah chego tarde porque hoje ela festa na aldeia, não é? Como ela não deu bem, hoje vai me conhecer. Uma gerada aí faixa corte, meu tio tio. Bem-sira. Sopa? Eu vou falar com a mulher dele. Ok? Falou comigo alguma coisa? Não, não, eu disse, você, aquele dia ontem, bebeu, bebeu, esqueceu tua pistola aqui. Epa! Sou você, pá? Esqueceu tua pistola. Eu achei que você ia procurar descer pistola ontem. Mas, gastei duas balas, senhor. Você? Você sai da poupa aqui, sai. Não, 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 não gastei disparar não. Tirei, senhor, queria ver, abrir aquilo aí, apenas aí dentro tem unga. O que é o que, Gafinho? Ungar, na bala, quando abre, tem unga. Isso aí, não conheceu, eu conheço pórvora. Ah! Exatamente. Essa é uma linguagem técnica? Uma linguagem técnica profissional. Afinal. E avançada. Agora, água é linguagem técnica, vai dizer como? Bota, né? Dá-me lá para o que eu quero experimentar. Ô Bram, mas eu não tinha duas pistolas. Não, não, não. E fez a lá bem aí. Por que eu trabalho com duas pistolas? Eu não sou qualquer pessoa, moinha. Só eu não sabia. Ah, riga, dono, você é? Só eu não sabia que os reis de polícia são mentirosos. Uma pistola tem duas balas, outra não tem nada. Moinha, isso é técnica. Técnica de abate psicológico. Nós temos técnicas de combate corpo a corpo. E por fim, usamos a técnica de combate arma de fogo. Dá-la minha cerveja aí, mon água, você não vai revelar aqui. Me mandar revelar coisas que você nem merecia saber. Já foi Matalani, você? Essa aqui é brincadeira? Nem eu que agora sou professor lá, não é brincadeira. Você pensa, imagina você, criança, Dante. Iwe, gaffe! Tem bebida ou não tem bebida? Tem bebida, tem bebida. Tem bebida, tem bebida. Esse é copo? Esse é copo? Esse é copo? Não, eu... Eu o que, moinha não, guadiabo? Espírito mau, você? Mas está sujo esse copo? Está. Marreu é sujo? Marreu é sujo, marreu? Quem bebe marreu aqui? Então vocês bebem sujo? Não, fala isso aí. Também não me dá copo. Fica lá com o LST, ouviu? Eu vou direto ao assunto. Tem guardanapo aí? Tem guardanapo? Eu sou comandante do Paísca também. Guardanapo, mas você sozinho não me pergunta, aquilo, guarda moeda, guarda o quê? Guarda o quê, guarda moeda? Guarda o quê, guarda moeda? Guarda fato, guarda o quê? Guarda. Agora, guardanapo, guarda o quê? Guarda. Não, guarda. 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 Você cada vez mais já está habituado às autoridades? Com isso aí não se brinca? Não, é que eu... Tarde ou cedo, adversão lá de quadradinho você. Não, não, só comandante... Ouvir o rindo do cara não saber se é defodinho, se é maíndra, se é o quê. Já te disse. Eu aqui sou da... quem não me conhece aqui? Todo mundo conhece? Sim. Todo mundo não conhece meu bar aqui? Sim. No bar com gafe? Sou o Baidarsho. Sou o Baidarsho. E todo mundo já sabe. Eu sou humorista aqui da casa. Sou humorista da casa ou não sou? Sim. Sou humorista da casa. Pois humorista da casa vocês comigo já estão cansados. Querem me ver mais de vocês? Sim. Já estão cansados. Porque toda hora estão me ver. Sou eu aqui. Sou toda hora nesse papo eu aqui. Não chega. Não chega. Cansa. Mentira. É tipo feijão. Porque humorista pode ser bom como? Ele pode misturar? Ele quer falar de japonês. Falar de chinês. Falar de... Todas as línguas ele falar. Mas chegou um tempo. Você cansa com ele. Feijão não é assim? Feijão. Você pode guisar feijão. É o quê? Feijão. Pode assar feijão, é o quê? Pode pôr mão de vaca aí, é o quê? É o quê? Pode pôr aquilo aí, como chama aquilo aí, ervilha? Pode pôr pata, é o quê? É o quê? Pode pôr chouriço aí, é o quê? É o quê? O feijão cansa. Então, comigo, eu por isso não quero falar muito. Esse é meu bar, quem vai falar são esses. Descansa então, descansará. Você tem quantas bocas, pá? Nem minha mulher contigo leva apurada a sobre falar, pá. Tudo bem, senhor? Tudo bem, senhor comandante? Ah, obrigado. Ah, como está seu Helder? Está muito calmo hoje, Helder. O que se passa aí? Eu não gosto de você quando está muito calmo assim. Aquele dia veio muito calmo assim, criou-se o colônio. Você. Tua calmeza, não gosto da sua calmeza. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sem fico, sem fio. Ei, pá. Não é de esporte, hein? Não, quem é de esporte? Eu estou trabalhando tipo vento, vai? Tem mochuchu? Ah, mas aqui falta mochuchu? Falta por um mochuchu e uma ou dois gêmeos. Faça, por um mochuchu e uma ou dois gêmeos. Faça, por um mochuchu e uma ou dois gêmeos. Vou ficar aqui para um mochuchu. Tem que serrida. Eu vou ficar aqui antes de mim. Faça, por um mochuchu e uma ou dois gêmeos. Faça, por um mochuchu e uma ou dois gêmeos. Faça, por um mochuchu e uma ou dois gêmeos. Agora, isso aqui conhece? Bruçuli conhece isso aqui. Quem é Bruçuli? Darcense. Bom apetite teu muchucho. Pode ser o último. Aqui eu só estou respeitando fardas. Fardas. Porque eu não tenho pistola. Você está enganado com firme. Fica lá e você filtra barra você. Promete isso. Comandante, vamos criar confiança. Para que? 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 O que que te fez primeiro então? Davi. Davi o muchucho, sou comandante. Agora pode atender esse jovem educado. Muito obrigado, seu comandante. À sorte. Bom apetite. Essa cara sem gomogo o quê? Parou comigo? Não estou fora. Gaffi. O muchucho é o banco. Vai nos fazer ser pareado aqui. O bar é cheio, a água é cheio. Parece publicidade de praia. Sabe, você tem que saber uma coisa, o nosso organismo é composto por 70% de água. E a água é muito necessário. E pra vocês que gostam de beber, é importante sempre beber e depois tomar a água. Beber a água. Sabe disso, né? Não querem beijar barriga assim, beber, beber água. Dizer água com água. Você conhece a água? Viu cheia? Você é o que fez de pessoas? Vocês não sabiam que essa bebida desidrata? Desidratar o quê? Dar a mãe do gemer. Qual é a sensação de beber outro a comer? Não, não. Gênero um pouco de limão, o limão. Tem limão, só temos limão. Não tem um, não tem. Não vale a pena! Não vale a pena, não vale a pena. Bebe a idrete. Gavi pode deixar a copa. Esse eu vi há muito tempo, seu comandante. Por que segredo aqui... Já vai ver. Quando sou eu, dame copo sujo. Seu comandante, ele não tomava água no capacete. Eu nem vou te responder. Confirmos, ouve. Agora, seu comandante, vamos já conversar. Por que vocês levam tudo para a escola? Muito bem. Eu e Gavi? Gavi. Eu disse o quê? No bar com Gavi? Sou mais Gavi! Gavi! Como está? Estou bem, estou bem. Como está bem? Optimamente, igualmente. Obrigado. Alguma coisa? Tem muchucho? Ah, aqui não falta muchucho. Dá um e uma branquinha da fábrica. Bebe que ora! Branquinha. Para vovô dar branquinha. Para vovô dar branquinha não. Esse jogo. Estava bebendo no salmo. Estou lá. Começou com maquillado, não? Agora, esse muchucho dele está quente? Está, está sim. Está, sim. Está, sim. Traz girabistano. Ia só buscar e trazia. Está, 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 está. Não, não. Não, não. Digníssimo. Digníssimo. Ei. 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 Minha lata ainda está cheia. Tá bom. Minha lata está cheia. Afasta para aí. Lata já acabou. Podia procurar o sítio de brincar. Aqui não é não suficiente. Sr. Gato, como está? Ah, estou bem. Eu também estou bem. Sr. vai bem, desculpa. Vai eu comprimire. Você, quando chegou aqui, costuma pedir o quê? Coachare? Você, quando tem muito cliente, tem muito abuso, não? Não aguenta servir os clientes em quantidade? Ficha. Luga para a pessoa que tem respeito. Está de pior para o Pilipino há muito tempo, em vez de me perguntar. Não, não é porque é, 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 esse, é, isso, sopa. Você não fala com sopa assim, hein? É que tu inspira isso. Não, é que aqui no meu bar, Então, quem prepara essa sopa é remédio. Conhece remédio, né? É remédio, né? Sim, sim, sim. Queria ver, e você não tem baridade assim. Fazer assim. Não tem lata aqui? Lata. Lata? Ah, lata. Lata, eu... Não, pode, eu posso ir atrás. Sim, sim, sim. Agora, aqueles vozes não ofereceram hoje? Hã? Aqueles vozes, naquele dia. Está aí, está aí, latas. Está aí, latas, está aí, latas. Obrigado. Sala esses nos obrigam a beber. Obrigado, obrigado. Não, assim quer fazer colada para Nuno e Wendy, com essas latas. Ei, mas, aqueles vozes, naquele dia, eu só pedi aquele dinheiro de refresco me dê mil e paus. Vocês acham mesmo? Eu nem gay. Mil e paus para refresco não é para me dar diabetes? E você vinha tossir aqui? Ah, pessoal, nós estamos a comer e você está tossir. Sou comandante. Você tem que respeitar, não pode ver pessoas batalhando a vida dele. Ele também é pessoa. Se está apanhando, apanhando lixo, é pessoa. Não é isso. É pessoa. Eu até, o meu sonho era de ter filho que apanha lixo assim. Incertamente. Sim, não ter filho que fuma os cigarros grandes. Para pessoal cantar batalhar e me desprezar de me desprezar assim. Esses fumadores estão a estragar tudo. Não podemos colar para frente. Força, rapaz. Força, rapaz. Força, rapaz. Força, rapaz. Força. Mas está tudo em ordem aqui, né? Está tudo bem? Eu não sou polícia. Está reparada mesmo? Sabe o que é ordem? Você pergunta, tem bebida na mesa? Agora está tudo em ordem. Sabe o que é ordem de você? Sou polícia. Sabe como colocar ordem de você? Não. Sou comandante. Como você está gritando assim? Esse é meu cadeiro. Ah, recua lá. Ah, mas grave pessoal, não pode brincar contigo? Não. Não pare com o zap. Vai o quê? Vai dar de novo. Bom jovem. Esse jovem é do dado esse. Tem responsabilidade. Tem respeito com os clientes. E eu sabe? Meu respeito é o costume humanitário. Quando as pessoas pagam dívida. A pessoa diz que não pagam dívida. Sim, 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 sim. Mas não tem esse respeito. Principalmente as autoridades. Respeito. Nossa polícia já perdeu o valor. Deixar a arma e a boca de dívida. O que é isso? O rapaz? Sim, senhor, senhor. O senhor vai ver? Não vale a pena perder tempo para responder esse jogo aqui. Sabe, eu como estou sozinho... Eu não consigo atender. Deixa eu chamar Albertino. Mas sim, Mutiúti primeiro. Não é porque você fica ocupado quando alguém pedir Mutiúti para mim. Eu tenho muito valor aqui em batalha-vidas. Exatamente. Dou valor aqui em batalha-vidas para subir e subir e viver. Mutiúti. Tem que levar as vezes roupa? Fala. Jovem. Quem te pagou Mutiúti sou eu? Senta com a pessoa que te pagou Mutiúti, por favor. Distanciamento. Pessoa que devia proteger, ele está a desproteger. Ah, você que tem que levantar, senta contigo, hein. Eu estou desse lado. Para que passarinho não fugir? Tem passarinho aqui? Chefe. Gaffi? Cerveza está micosa. Tem como cantular, pô? Está me ferindo. Albertino. Mas Gaffi, está onde você, Albertino? Eu quero tomar só para ir embora cedo. Chove de tiroteiro vai já vir. Ah, vim agora, você, Albertino. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Você me deixou sozinho aqui no bar. Como, pá? Ah, você está, eu sei, você está rodeado com menina aí, a falar coisa para mandar ali a pessoa. Ah, é de hoje isso, você? É... Minha sopa. Ah, vou trazer. Vira agora aqui. Gaffi. Gaffi, não é me cobrar só para que não deu ele. Não é isso. Gaffi. Eu pedi muito tempo para ele. É quase que traça, ganha duplo. Tira lá isso aqui já. Não estou a sentir bem. No fim, o sabor não está muito bom. Não vou pagar isso. Meu sopa. No fim, no princípio estava boa. Deixa eu te ajudar. No fim, no princípio. Alô. Falou comigo, Madara? Estou contigo aqui, comandante. Essa noção, pessoal? Mano, gaffi? Ah, mano. Mano, gaffi, hoje eu não estou para lavar prato. Você quando me liga, é para a cena de prato, pô. Hoje eu não estou para isso, eu. Mano, gaffi. Você, você, não quero isso, viu, né? Não quero, viu, né? Você acha que eu sou maluco? Você pensa que você é muito esperto. Quando eu te dou dinheiro, pensa que eu não sei que se eu põe 5 é 10. Pensa que, ah, não. Põe 5, ele não está lembrado. É isso. Sabe, mano, gaffi? Mano, gaffi, você tinha que me receber com alegria. Você não está vendo como eu estou vestido? Você estragou, sabe? Você, você sempre, com a natureza, estragar. Isso, você tem que reconhecer. E eu estava quase. Sim. Você ligou logo. Ligou. E ligar para o quê? Prato sujo. Não sei, está aonde. Mas é coisa de ligar para outro, isso. Agora era para ligar o quê? Em que momento? Deve adivinhar? Manda mensagem. Posso ligar? Quando eu falar assim, liga. Sabe, a pessoa já não tem respeito. E eu mandar mensagem? Posso ligar eu para você? Sabe, mano, gaffi. Mano, gaffi eu. E eu estava contente. Só que quando vi a tua chamada, eu fiquei desmoralizado. Mano, gaffi, eu não estava a te falar, mano, gaffi que eu tenho uma namorada que eu confio muito. Não te falava? Sim, você toda semana diz que tem uma namorada que eu confio muito. Mas aquela aí já não tem nada com ela. Toda semana chega, tem uma namorada que eu confio muito. Chega outra semana, já não tem nada com ela. Toda semana estou caçando com você. É caro você. Dessa vez, eu confiei. Gaffi, a final e show dele que você disserá para dar, é hoje não é? Ah, é hoje, e você? Agora? Hoje que hora, quando nós irmos embora? Hein? Mano, gaffi. Que show, que show você quer? Que show? Que show, que show? E aí, apontai você o Senhor marcão. Você está espazando, é onde se torne o 대표? Mas isso aqui. Ah, ris. Não pedi tchanchula eu, você é macaco! Como chamou macaco, estou procurando o rabo dele, está onde? Eu assim pensei, já estava dando show, o show que prometeu, não é esse? Não, não é, não é... Não é, não é, não é? Não é, não é, não é o outro cliente, procure cliente aqui, este deve ter cliente aqui. Mano, eu estou dizendo que você não tem gente que se faz sozinha. Não tem ninguém que danse? Ok, não tem ninguém que danse. Ei ei ei, est que eu não despec... Je me dispec, eu não despec. Eu me despec, eu não despec! Eu não despec, eu não despec! Eu não despec, eu não despec! Isso aí é tudo bem! É um jogador voíba. Não despec! Não despec! Eu não despec! Que cara que tem a polícia Mãe, eu não sou polícia, eu sou autoridade Polícia são aqueles que usam roupa da primária Retardo comigo? Desculpa, senhor Conta que vai bem Eu não sou pastor da igreja Dá-me dar sopa só Porque não me serve também uma bebida Você só dá atenção aos seus clientes Eu também posso ser cliente Mas de que atenção você quer? Eu não estava a te falar daquela dama que eu confio Você nem quer me ouvir Tá bom, para lá Aquela dama que eu confio Minha confiança aumentou Descobri que confiar em mulher Dá mesmo Eu consigo? Onde? Se você não sabe confiar é contigo Onde? Você quer me fazer perder namorada Sabe? Eu confio àquela moça E minha confiança Multiplicou Adicionou Foi mais em frente E eu Tive curiosidade Peguei o telefone dela Queria ver Meu número mesmo Está gravado como? Já Mano Eu depois Antes de chegar no meu número Comecei a ver Todos os números São mulheres No telefone de minha namorada Números que estão aí São de mulheres Até meu número Está gravado de Maria Eu confio àquela Você assim gostou? Mas como não gostar? Nem você descobrir isso Não ter fã do teu namorado Não há de gostar? Mas você Sabe jovem Isso que você falou Me provocou o que? Mijo Mas no bar com gaf Não gostou Agora o que você está falando mesmo? Dá show mesmo esse? Não dá Mas não trouxe o porquê Mas isso que você está falando mesmo É uma pessoa mesmo Pode gostar mesmo Nome dele Ainda vai lá Se fosse nome dele Se fosse Mário Dizeram nada Falhou Queria escrever Maria Amar Mário Hoje aí Maria Agora nem Mário Pelas letras Não estavam perto Mas você está bom de cabeça mesmo Você Sabe Mano Gaf Mano Gaf Eu sempre o que eu te falo Eu te falava Eu Eu sou um jovem de swag Eu sou bonito Só que o que me faltava Era a oportunidade E nesse assunto Gostava de falar de namoro Você é bonito Não Beleza São assuntos subjetivos Sabe Importa referir Que no assunto de namoro Eu sou um jovem núpero De forma prosapia Não quero discriminar ninguém linguisticamente Não quero discriminar ninguém linguisticamente Mas núpero prosapia Vem aqui Não é questão de Ler Depois de vir Não é isso É minha forma de aflorar Minha forma de linguajar Mostra que eu tenho um elevado índice de QI Quantidade de inteligência Todos aqueles que estudaram comigo Se estivessem aqui Iam confirmar que eu sou muito inteligente Eu inteligência é o que tenho demais Sou muito inteligente Mesmo quando eu estudava O professor de matemática Química Monsei física Que é bicho de santa cabeça Quando eu colocava exercices E pedia voluntário Eu sempre levantava a mão Mesmo mathemática Eu sempre levantava a mão Manu Gaf Eu levantava a mão Para pedir ir na casa de paio É inteligente É inteligente Pessoa que levanta mão Para ir na casa de paio Manu Gaf Não pode fazer isso Isso chama-se Humilhação De forma não vernacular Você estava aonde? Você era aonde? Como eu Manu Gaf Eu estava a te falar Eu sou inteligente Ih E falando em inteligência Manu Gaf Você tem que estudar Você tem que estudar Mulheres Gostam de homens que estudaram Se estou a mentir Levanta a mão Quem levantou? Mulher Mulher Que era o homem que estudou Nem eu Por ter falado que estou no quarto ano Eu tive muitas namoradas Eu namorei com claras Namorei com baixinhas Namorei com altas Namorei com corpo de fiola Só que o que eu não disse É que estou no quarto ano na catequese Não é essa tua maneira Enganar filha de dona Não é enganar não Estou a te aconselhar para estudar Eu sabe Poderia partilhar muitas situações consigo Só que Manu Gaf Você as vezes falha Por exemplo Eu poderia partilhar consigo Sobre os paradoxos da sociedade Mas Manu Gaf Não ia entender Deixa eu explicar Porque tem uma mãe na classe Perguntar Paradoxo é o que? Paradoxo é contrariedade Contradição Existem muitas contradições da sociedade Por exemplo Há aqueles que dizem assim Soria Faz bem a saúde Nunca ouviram isso? Não Eu costumo ouvir muito Mas quem já foi no hospital Um dia Fazer teste Por exemplo De malária Ou de HIV-Sida Logo o médico dizer Soria Deu teste Deu positivo Faz bem pela vida Acontece isso? Não São contradições Outra contradição Manu Gaf Um senhor Que bate todos os dias Na sua mulher Bate nos filhos Insulta os vizinhos Mas no final de cada mês Tem coragem de comprar arroz Feliz família Não é contradição isso? Não tem nada de ter tradição Arroz é arroz Arroz pode ter qualquer tipo de marca Não tem nada a ver com a situação Feliz família Mas ele compra feliz família Que família está feliz? Tem outros jovens Estão aqui Só que eu não vou apontar São solteiros Viver na casa de aluguel Sozinho Não tem namorada Mas tem coragem Todas as noites Dormir no colchão amado Sempre ama Você está me dando sede Sabe? Não O que você está falando Está me dando sede Não é sede E a única maneira De mandar minha sede É beber essa água Pro saudável Você está me diz E eu e isso Eu não estou com a curaço Ou você sabe Não tem que falar A árvore de diferentes organismos Você conhece? Eu conhecé sim E agora você consegue Estas coisas dores? Estas coisas dores Organismos Que poder defesa Eu não acredite Mas você mas Que era o matar Que foi ter morado Que eu não moro Acabou Na verdade É que é porque Ah senhora Cereza É pobreza Não é pobreza? É pobreza ou não? É pobreza. Falta de condições, o quê? Falta de condições. Você não pode usar palavras sinônimas. Tem pessoas que estudaram. Falta de condições é o quê? Não é pobreza? É pobreza. Eu tenho orgulho de ser pobre. Apesar que eu não escolhi ser pobre. Não escolhi, mas tenho orgulho. Sou pobre. Sabe, eu sou muito pobre. Não pode ser atrapalhado com essa roupa. Se eu usasse casaco, eu descobri quem me prestei. Então, resolvi deixar. Mas eu sou pobre. Eu sou pobre. Sou muito pobre. Sou tão pobre, que quando eu tenho um pão, meu coração me dá vontade de tirar a copia aquele pão só para ter dois. Mas já pá, são situações, né? São situações. Rapaz, não cansa falar. Eu estou patriarca da minha vida. Nem falei com uma dala. Nem... Eu, por favor... Essas pediram a partilhamento? Partilhão faz bem. Dá tempo. Isso aí. Não está a falar muito. Está a falar muito, está a falar muito. Quanto é relaxa? Como? Na conta de você. Não está a falar muito. Eu gosto, mas sou alguém de força para sobreviver. Sabe? Papá, eu estou te chamando de papá e respeito. Não me chamou de madala aqui? Não. Estou a retificarem. São falhas prosódicas. Prosódicas? Ei, dicionário, não é? Para pedir de vida. Tá bom. Papá. Eu estou chamando... Sabe Manu Gafri? Eu sou jovem religioso. Sabe disso? Eu chamo ele de papá e respeito. Minha religião é do consí. Que religião? Que religião, sim. Que religião? Eu não vou mencionar, mas eu sou religioso. Tudo que eu faço... Nem antes de atender chamada, quando me ligou... Eu primeiro faço oração. Sou religioso. Sou muito religioso. Não me viu quando eu estava por água, demoré pouco. Era oração. Não está ouvindo. Manu Gafri, eu sei que não apanha no tijão. Gafri, eu quero ouvir a conta que era eu. Não. Eu sei. Jorave. Papá, papá. Vai ser atendido. Eu quero falar uma coisa. Manu Gafri estava organizado no assunto de Maira Santos, não sei o que que. Estava atualizado? Estou, estou. Foi no Brasil, não sei. Estava atualizado? Estava atualizado? Estava atualizado. Aquela viagem era para ir comigo. Aquela Maira Santos? Sim. Era para ir comigo. Ficou por quê? Estava tudo organizado. Eu vou. Sim! Boca de o quê? Vocês não foram chamados boca de boca. Mas eu não. Eu fui chamado mesmo porque queriam para ir lá. Albertino! Albertino! Conheça isso aqui. Esse vai queimar no inferno. Você mente. Você vai lá. Conheça isso aqui. Anda cá, anda cá. Estou a perguntar. Conhece? Conhece? Você há de querer mandar os meus clientes ir embora. Sim! Sim! Nós podemos sair. Vamos vir. 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 Vamos vir, vamos vir. Vamos vir. Não pode trazer os meus clientes ir embora. Tem isso aqui? Com o quão as pessoas meitem? Boca! Boca! No bar com graf? Boca, Jesus! Boca ali, boca acolê! Boca acolá! Guita ali descansarmos um pouco com boca. Mas música? Quer dizer, música? Eu costumo cantar minhas músicas aqui. Eu posso cantar minha música? Não, eu quero uma música aqui. Eu quero dançar um pouco só para aliviar. Porque há muita boca aqui. Pessoas que não sabem nem o que é pagar uma royale, estão dizendo que estão a pagar bebida. Eu estou com ele. Não é isso, conta. Eu estou com ele. Ah, você está com ele? Sim. Então você é cliente, já. Vamos lá. E o gafe? Não, eu... Vamos embora! Vamos embora! Boca! Leada! E a DP! O que é isso? Só um minuto. Mas o Sgt parece minha mulher. Como dança nem precisa de dever. Fale comigo, gaffe. Deixa queixar, deixa queixar. Queixa à vontade, não tem problema de vir responder. Quer me queixar? Ainda na minha esquadra? Essa senhora é minha vizinha, quer me queixar a mim? Ontem ela chamou e fez que vamos almoçar juntos. Fui almoçar em casa dela. Acabei de almoçar, estou a ir embora. Disse Faísca, o almoço foi meu, a loiça é tua. Levei a loiça, fui com ela embora. Agora está-me a dizer que o quê? A loiça é de quem? Não, ela não pode ser assim, sabe? É que hoje estou cansado, parece que tenho azar com mulheres. Com minha mulher hoje de manhã, discussão que não acabava. Ela está-me a dizer, meu filho mais velho está para casar. Está-me a dizer, Faísca, vamos avisar nosso filho que a mulher é uma víbora. Não presta. Eu disse, negativo. Minha vez ninguém me avisou. Ela também há de ver sozinho, ela aí mesmo. Você está querendo dizer o quê com isso? Eu, cara, eu sei falar, mamã, mas minha vez ninguém me avisou. Vezes deles. Aqui ninguém abre boca não, porque vocês mulheres às vezes pioram. Piora a minha foi quando aquilo na terça-feira da semana passada, sofrimento que me deu. Acordamos sete horas. Ela disse, xiii, amor, eu disse, ah, Faísca você quando dorme, como fala? Sabe, naquele dia eu fiz de manicure para ela, pedi curi, fiz de almoço, fiz de matar bicho. Aí, dezessete, amor, eu falei o quê? Será que revelei o segredo do Estado? Será que falei onde estão as bombas nucleares de Moçambique? Sabe, eu todo assim, será que falei quem é o verdadeiro devedor das línguas ocultas? Por quê? Eu sei, eu conheço. Será que falei quem matou o Nhongo? Naquele dia eu fiquei assim. Por fim ela disse, amor, eu falei o quê? Isso eu também não sei, isso eu também estava dormindo. Sabe, por pessoa transpirar de manhã até a tarde para me dizer que também estava dormindo. Não, mulheres, vocês têm coragem, pá. Outra coisa que lhe entre com vocês, mulheres, há de ver e a passear em bolsa grande. Você vai pensar que isso aqui está transificar órgão ou alguma coisa. Abre aquela bolsa só tem um pedaço de espelho partido. Vocês te trazem aonde essa coragem, pá? Estou mentindo, estou falando a verdade. É verdade, vocês mulheres pioram. Sabe, há de ver outra coisa, Madala. Quando você paqueira uma dama, ela te aceita, vão ali, o quê, o quê? A dizer, sabe, isso que estou fazendo contigo nunca fiz com ninguém. Agora, Mbuya, fica atento a ver o que ela está fazendo contigo que nunca fiz com ninguém. Ela se olha, ela se olha, você nunca fez com ninguém a Edit learning não é nada. Você me, ela se olha, você nunca fez com ninguém a Mechão. Aprendeu aonde Billy? Aprendeu aonde, Mbuya? Ela se olha, Liza Chani não é nada, nem Getiri nem Brusseli. Aprendeu aonde. Quer dizer, eu paro, eu digo, nem quero imaginar o segundo Porque se eu primeiro, a situação está assim Nada, é exagero, sabe? É exagero, mesma coisa acontece com coisa, estava acontecendo com coisa Como se chama esse, guarda da casa mortuária? Coisa Coisa Sabe, aquele andava a brincar com o morto, sabe? Chegar sete horas, abrir a gaveta onde fica morto Pegaram o pão dele de mata-bicho e disseram Queris? Queris? Chamaram, faixca, vai lá, deterre Eu disse, você não vai deterrer, você vai lavar a cabeça Cheguei cedo Contei a primeira ou a segunda, a terceira gaveta, eu entrei e eu disse, fechame lá Ele chegou o dia seguinte também ali Queris? 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 Eu disse, sim, queres Morto, queripão Morto, queripão Morto, queripão Até hoje, ele só está andando a volta Morto, queripão Morto é para brincar com ele? Não Eu preciso ter respeito com as coisas Depois de ser polícia não é fácil A cada caso, a cada caso que você ouve nas quadras Se você não fica maluco, não fica mais Mesma coisa, veio um meu sobrinho assim, um menino assim, pequeno, 14, 15 anos Chega ali nas quadras chorar Comandante, roubaram a minha bicicleta Eu disse, quem roubou? Tem algum suspeito? Ele, sim Eu disse, calma, não Quero minha bicicleta Quem roubou? Teus vizinhos? Não, sou comandante Quem roubou? Tua família? Sim Quem? Meu pai com minha mãe Quem te comprou a bicicleta? Meu pai com minha mãe Mesmo a pessoa que comprou também roubou? Sim Porque nas noites Andou a ouvir meu pai com minha mãe Sem ensinar em bicicleta no quarto O pai andou a dizer Agora vira à esquerda Agora vira à direita Agora soube você Agora desce você Estão sem ensinar em minha bicicleta Magiu, essa coisa mesmo Cabe na cabeça de criança Não ser polícia não é fácil Estava a averiguar o assunto de dízimo Aqui na igreja universal Se tem alguém da universidade Fica saber a verdade agora Sim Perguntei pastor Esse dízimo Qual é a parte de Deus E qual é a parte de vossa Como pastor Disse para nós Recolhemos todo o dízimo Metemos na peneira Conhece a peneira? Sim Pegamos ali todo o valor Lançamos para cima O que Deus quer ele leva O que cair é nosso Lave para a música aí Pai hoje quero beber Quero beber e abusar Minha mulher hoje Deja tudo essa Tem que chega D久to Nos ouvintes Vagre Minha mulher hoje ns Quinta-lhe também aqui uma. Você, quando você dá um braço aqui, todo o corpo... Já está acabado. Já acabado é abuso que está fazendo já. Não disse, Madala, que esse vai te subir. Não me disse. Vai me dizer agora. Aperiguei isso há muito tempo. Sabe por vocês, gente? Eu gostei de uma coisa. Esse osso de remédio, ele sempre apanha osso novo. Sempre osso que apanha é novo. Agora tem osso daquela senhora, Dona Neuana, aquela. Aquele osso, cuidado com ela. Dona Neuana tem que ter atenção com ela. Sabe, uma vez fui na bancadeira tomar sopa. Tomei sopa lá. Tomei sopa lá. Cheguei, apanhei osso. Chupei aquele osso, chupei aquele osso, chupei aquele osso. Deixei. Mas vi o formato daquele osso como estava. Dia seguinte fui lá. Cheguei lá. Estou tomando sopa. Estou vendo aquele osso. Esse osso não é aquele. Talvez estou enganado. Dia seguinte fui de novo. Cheguei lá e vi nada. Esse osso é assim. É aquele. Risquei a letra G assim. Dia seguinte fui lá. A, apanhei de novo. G. Gostei, Dona Neuana. Esse osso não é aquele. Esse aqui. Disse A, não. Às vezes os ossos coincidem. Ele disse, como vai coincidir? Letra G aqui. Nunca mais voltei lá a tomar sopa. Mas sopa de remédio. Osso novo. Acompanhar ele é cego? Sim. Sabe? Espera isso. Sabe? Essa folha de bebê branquinha sempre tem que acompanhar com água. Esse aqui é que cor esse? Que cor? Água que sai. Essa cor é vermelha. É água mais fria. Não tem nada a ver com cor de água não. Tem a ver com a temperatura da água. Leva a copo novo, papai. Sabe? Está aqui. Aqui na beira está se bebendo, hein? Na beira? Ixi. Está aqui como? Para não quero ter a prova, vai no corredor. Eu só ouvi a beira, beira number one. Nos andas, ombro number one. Vamos ter o troféi um dia. Não, sabe meninas? Deixa-me beber água. Sabe? Agora que eu estava a vir aqui. Será que tem espetáculo, é show o quê? Isso é show o quê? No bar de café. No bar de café. No bar de café. Sim, eu ouvi outra história lá. Estou caminhando pouco, 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 pouco. Parecem três meninas. Hoje é sábado, hoje é sábado. É embriagado, embriagado. Sabe? Meninas bonitas ficarem para casa de bebida. Estou falando a verdade. Eu sentindo para não saber dizer, minhas filhas não fazem a foseca. Eu vou caralho boca a ser insultado. Ele vai. Mandaram parar os táxis. Sovaram e fechavam. Taxista. Parou. Não. Nós estamos indo. Estamos daqui para maquinino. Quanto é? Taxista. Diz assim. São 350. Elas nem mais. Entram no carro. Taxista. Espera, tu uma queira taxista. Eu até comecei a parar o dinheiro. Meninas entraram e reparou. As meninas três. Foi ver. A menina estava embriagada, era só o motor funcionar, funcionamento, acelerou o carro, aquelas todas começaram a ajudar a sonar, outra não estava a dormir bem, só estava a apanhar o sol do motor, aquele motorista com o carro falava, acelerou o carro, dois minutos, disse, já chegamos, dessa, aquelas meninas saíram uma por uma, uma que saiu, primeiro agradeceu, muito obrigado, disse, motorista, outra saiu, pagou, a última deu, o motorista, o motorista disse, fiz, joguei, disse, queriam nos matar o excesso de felicidade. Sabe, eu fui para o dia, levamos uma voltada, mas salvou a pessoa, mas também era para mim, era tipo, ter sorte, ter azar, por acaso, outro deparamento, eu deparei com ele, os policiais trans na estrada hoje, fez história, mandou parar um rapaz, aquele rapaz que parou, o que, carta de condução, rapaz, os diferentes, rapaz, os manifestos, rapaz, o último pediu, o coisa devia pedir, bem, rapaz, estava procurando, procurando, já estava aparecendo um rapaz de bicicleta, montando, aquele rapaz só disse, só administrador, como está? Ah, polícia, polícia trans, eu disse, passa, 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 deixa, aquele polícia trans ficou a perguntar naquela parte de bicicleta, administrador de onde? Aí eu disse, administrador do nosso grupo de WhatsApp. Eu, começaram ali, eu até cheguei, fui o último a chegar aqui, começaram ali, quando estou ali, eu tenho problema de xixi, então fui em casa da minha filha ao lado do meio, onde aconteceu esses acidentes, então chegaram lá, apanharam outro acidente, sabe, esses nossos empregados, que nós costumamos falar, aqui na cidade não pode ser um empregado, por causa já é esperto, ele levou o empregado do distrito, Nova Sofara, Nova Sofara, dele lá dentro, lá, pior situação, uma semana, está a mágica que ele nasceu na cidade, pior, quando apanha doença, não se sabe o espírito dele de onde, mas então não é por aí, sempre em casa da minha filha, estou apanhado o empregado, está dizendo para minha filha, sube no papaíra, na papaíra, não tem nem papaíra, criança está na papaíra, tira aquele papaíra, tira aquele pape o papaíra, contínuo aí começou ouuí da em cima, cancá, cancá, cancá. Meu papai, eu sou esperto, eu antes de subir também tiraii e não viu nadá, mandei descer, Quando vou para dentro de casa, estou apanhar esse outro moneto marandrinho, esse moneto estou chegando, por causa fui chamado na escola de dias atrás, marandrinho, na escola até chama, vai vinho, vai vinho, dizer eu, por causa é espertinho, vai vinho, vai vinho, por causa foi dito na escola com o professor de português, olha, vai vinho, mandioca, é com xixi ou com sec de cão, disse isso professor, não sei na tua casa, na minha casa é feito com mandioca, começou confusão até eu ser chamado, mas também quem é culpado bem bem, estou vendo parecer de nossos avôs, que é meu avô a mim, ela é um pouco marandrinho, também ela vai ver em perigo esse, a tal não vale a pena, por causa é secretário de diretor de uma empresa, havia reunião dos diretoros, de todos os diretoros da região centro, falei maro? Português de custa, eu não sou esse menino que estava aqui, sou eu, falo aquele, fiz quarta classe, antigo sistema, corresponde ao bacharelado do novo sistema, falo minha maneira, mas sempre chegar e vai chegar, mensagem chega, mesmo chegado do trupado, chegar e vai chegar, então naquela reunião aí, então o diretor dele, era o diretor principal de reunião, então quando é assim, nós às vezes ficamos pouco nervosos, nós somos diretoros, pegaram papel aí, pegaram papel aí, na casa de banho, esqueceram zipe, esqueceram o quê, esqueceram e meteram o bolso, então parece, zipe, ah não conhece? Zipe de coração, então ele foi na casa de banho, fazer as universidades menores, esqueceram, fecharam zipe de coração, orê, minha filha, como secretária, tinha que dar o ensinário, começou a fazer, o diretor, ah, começou a ficar nervoso, o gesto era demais, nada estava a apanhar, ela continuava, ela estava a transpirar, como me encontrou, o diretor, quando repara, zipe de coração estava aberto, o diretor perguntou, aí, ah, o que se passa? disse, ah, o zipe está aberto, o diretor, fecha, o diretor, não é mágico, fecha a zipe, pergunte a minha filha, ah, nem, é, nessa garagem aí, viu, meu tio, tadinho, é primeiro, a secretária disse, viu, dois pés, vista, vai que tu acha que os dois pés não estão vazios? fora daqui, não tem monto, nem termos, eu comecei a ver, o pai veio me contar, disse, malandragem, quando eu te dizia, você comporta-se, comporta-se, dizia nada, vosso tempo, esse vosso tempo, está vos fazendo perder tempo. Sim. Aqui, for isso aí... Esse copo, é azul, esse azul. Azul é a que tem mais gelada? Sim, sim, sim. E vai tragar dentro? Tragar dentro... Alguma vez que a água gelada ficou mateiro. Não tem um pouco de cheiro? E vai ser eficaz? Foi mandelo. Ah, nem existe uma chamada de Albertino. Mas Albertino, ele me arranjar um problema, sabe? Esse é teu, fala, fala. Sim, aquele maranjero problema. Eu mandei ele tirar uma coisa, folha de... Como se chama? Mandioca. Nós chamamos de chocobre. Aquele foi de mandioca, mandei ele pedir ali atrás, um pouquinho só. Ah! Nem que ele tirou tudo daquela senhora, porque ele pediu, tirou tudo daquela senhora. Aquela senhora disse, ah! Não quer mais, tira de veja qualquer coisa aí pra tirar mandioca. Ele nem enveja ouvir aquilo, tipo, está nervosa, não. Tira mesmo aquela mandioca. Opa! Opa! Não sei porquê, esse nome desse jovem me provoca xixi. E eu disse pra ele, só coisa, eu disse pra ele, você é melhor procurar o curandeiro adiantado. Hum. Porque a senhora grana quando dizia, ah, tira mais, não está te falando por bem. Sim. Tá acusado hoje, não? Não estou acusado, mas essa vontade de dizer, tira mais. Ah, quando é assim tem que ter cautela. Tem que ter cautela. É uma linguagem de quê? De nervosismo. De nervosismo é cautelista. Sim. É a mesma coisa, é a mesma coisa quando uma mulher descobre que você está andando com outra mulher. Ela só diz assim, ah. Ah, está andando com Joana, né? Ok. Era pra você dizer, ok. Você mesmo, se tem dinheiro, é melhor ir no hospital e pagar adiantado. Dizeram eu de vir aqui com trombose. Acontece. Esses dias. Oh, senhor. Lua. Alguém não tem barra e não tem música. Não. Música... Ponha lá, ponha lá outro bresse, música. Bruta forte. Ponha outro bresse. Essa lá... O que é de... Dê respeito com o filho de Dô? Você promete ter respeito com o filho de Dô, não é bom. Veio sozinha? Tá com quem? Tá com namorador! Atrapalha onde, mano? Ah, fotógrafo. Você é capo das melhores imagens. Ah, fotógrafo dos monhos. V.A.P. Imagina, minha batata. Olha, estou a pedir e deparar a pessoa que está na tua esquerda. Fixar o olho, fixa bem o olho na pessoa. Você repara aí se está à esquerda. Pessoa, sei que a escola se fechou, agora esquecer a esquerda também. Cada um reparar para a esquerda. Fixa o olhar com a pessoa. Se na tua esquerda não tem ninguém, repara essa pessoa, que está aí uma pessoa, é fantasma, que está a tua resultado. Repara para ela. Não pode se odiar assim. Já todos estão fixados? Repara. Repara no teu marido, senhor, e repara na tua esposa. Já? Já? Já. Estão todos a se reparar? Sim. Repitam comigo, mas com raiva. A se reparar. Já? Já. Diga, vai te lixar. Guitare, não saiu aquele nervo? Não. Saiu, né? Não saiu? Não. Não saiu? Não. Não saiu. Não saiu. Olha. Estava a dançar agora a música do Hot Braze. Luta forte. Na verdade, é uma música dançável. Uma música apreciável. Daí, veio também uma miúda que abandonou o marido por causa da música. Dançávamos tão bem a praudir ou não a praudir? A praudir. Mas agora o Hot Braze falhou nas personagens. Uma luta forte tem que ter dimensões. Por que que Jet Li tem que lutar com Bruce Lee? O Hot Braze está bem? Não está. Ir nos Estados Unidos na cova de Bruce Lee, acordar. Bruce Lee já morreu há muito tempo. Vem lutar. Já assistiu o filme de Jet Li? Você vai lutar com pessoas que correm em cima das patas? É possível isso? Não. O ideal seria... Castigo Muxanga contra Chef Gavi. Seria ou não seria luta forte? Seria. Depois foi levar Boica com Vandami. Vandami já nem é pé, não consegue explicar. Filmes de Boica está matando com cabeçada só. A luta forte que ia existir ali seria tipo... Seria tipo... Isso é espetáculo. Pode não terminar. Não vamos estar aqui a indicar pessoas, né? Fica amado. Mas na verdade é uma música ao vivo, é uma música linda. E dizer que... Quem tem fé, levanta a mão. Amém. Jesus, Maria, José. Não tens fé? Não tens fé? Gosta de mim. Fé é ou não é certeza? Amém. Quando você decide o próximo ano, vou comprar um carro. Compra ou não compra? Compra. Mesmo sem gastar dinheiro, né? Vocês já imaginaram... Se Moisés não tivesse fé. Sair de casa dele, ir no Egipto. Pessoas estavam trabalhando. Tinha muita bicho aí no Egipto. Chegaram e levaram um por um. É. Vou fugir. Aquela história de seguir Moisés. Quarenta anos andaram. Aquilo era e não era fé? Fé. E aqueles soldados de faraó estavam vir atrás. Mas o povo com Moisés. Moisés chegou no mar vermelho. Não estou alisado. Calma. O Senhor está tremendo. Calma, filha. Deixa o Espírito penetrar sobre si. Está bom? Amém? E Moisés levou o povo. Quando Moisés chegou no mar vermelho, tudo fechado. O mar vermelho era tipo nos biques, assim. Você ia ir para frente. Tem saída nos biques? Não. Você vê buzirá como nadar. Então, como Moisés e o povo tinham fé, Moisés levou o cajado. Fechou o quê? Expressam-se bem. Não pode falar de abrir o mar. Tipo, o mar é uma coisa. Vocês são chegados. Nada. O mar abriu-se. Sim. Agora, se Moisés não tivesse fé, levar o cajado do mar. Soldados, mano, estavam numa curunga virga. Então, quando Deus disse, leva animais, estão a ver a paciência de Noé? Como se o martalhão entraram, girafa com o marido, girafa, entraram. Pois o elefante com elefanta. Então, comecem vocês a imaginar, caga do camarão, como estavam a vir. Então, Noé perguntou para Leão, depois de dois anos, perguntou. Leão, não cruzou com o matacama Leão? Cruzei em Nyambane em 2017, estavam vindo. Quem não tem paciência? Quem não tem paciência? Então, isso que vocês devem... Eu estou ouvindo Luzardo, calma. Ah, também, um boiálu sempre costuma dizer, a paciência é a mãe da ciência. Exatamente. Agora, senhoras e senhores, caríssimos convidados. Eu não sou um bom cantor, mas eu gosto de cantar. Eu tenho uma música, vou lançar depois do chefe Gaf fazer o clipe da música dela. Eu vou lançar esse, é um... Canta-lá, canta-lá, canta-lá. E-E-P. O título... Liga, liga o microfone, liga. Alô, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. O I, two, three, four, five, five, six... Estás a escutar? Senhor, senhores, não vou escutar diretamente o testemunho veio ao pé? Vou lançar o meu EPG. A música intitulada Cunhada. É uma música que já vem desde os tempos dos nossos anos passados. E hoje vocês vão escutar com grande satisfação. A música é Cunhada. E se você conhece a música, canta comigo. Se não conhece, depois eu vou chamar. Cunhada sem cunhau é nada. 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 1 mais mais, cunhada Cunhada, sem punal Não a gente vai ter uma ela, não é da cunhada Cunhada, sem punal Se tirarem Subgamulhada Fica o que? Fica cunhada, sem punal Sobe de novo Cunhada Cunhada, sem punal Iô, 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 Iô Cunhada, sem punal Se tirarem junto com o teu cunhão Pegaram assim ou o quê? Tiram, nada, seguro Agora todos, minha sordina Eu já vou entrar já Cunhanta, mano, está botindo um pouco de curso Até se não fosse um humano casado contra a mulher Logo, vocês sabem? Cunhanta, secundão, é uma mulher Cunhanta, secundão, é uma mulher Se tirarem junto com o teu cunhão Diga o quê? Cunhanta, secundão, é uma mulher Uma vez mais uma Cunhanta, secundão, é uma mulher Cunhanta, secundão, é uma mulher Cunhanta, secundão, é uma mulher Se tirarem junto com o teu cunhão Diga o quê? Cunhanta, secundão, é uma mulher Agora você quiser com o teu cunhante ali Repara no discresso, assim Tipo O irmão, só está provado dessas coisas Deixando no coração No par do casco Liga Como é isso? Liga Alô, duze Desculpe Alô, duze Alô, duze Alô, duze Alô, duze Três, quatro Ah Tá vendo? Está vendo só o seu vai me? Esse ponto deça Worldcata Sabe-nos por nós dois a lutar? Por nós dois a lutar mesmo? Espera lá. Há de ver o que vai acontecer. Não é por acaso o exemplo que fui de adoeu com você. Já procuraram o caminho de saída no mundo. Agosto! Bossa! Aí, finis. Onde veio a espetáculo? O espetáculo ainda não conheceu. Porque sabe o quê? Não é qualquer zona que tenha lixo reciclado. Na munhamba, a minha irmã da banhar lixo reciclado na munhamba. A da banhar... A da banhar são aqui no bispinho de garapausso. Vai reciclar o quê? Na manga da banhar casca de manga. Vai reciclar o quê casca de manga? Por isso ele gosta de passear aqui no bar com o chefe Gaffi. E no bar com o chefe Gaffi? Sucesso! O chefe Gaffi tem cerveja e entrega ele. Da minha cerveja. E a minha irmã da banhar, meu amigo. O que é o problema? Não, não. O inglês tem problema. Porque... O inglês não chega, não chega. Não, não. Não, não. Ok. Sabe, me faz lembrar quando eu estava na munhava. Munhava, matou bem. Munhava, matou bem. Mano, quando eu estava na munhava, fui com o meu amigo. Fomos passear. Eu tinha mil paus, meu amigo mil paus. Nós conhecemos, conseguimos duas damas. Então, conversamos com aquelas damas. Aquelas damas... Falavam... É... 500 metros de caixa. Eu... Queriam você também. Isso tinha dinheiro, corta. 500 metros de caixa. Eu... Ah, nada. Meu amigo já está a pagar. Eu falei... Não, não, não. Dom Rocha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meu amigo pagou. Eu tirei 300, dei. Fomos. Mas engraçado, usamos o mesmo quarto. Ele aqui, eu aqui. Só estou a andar com ele lá. Meu amigo, a dama estava a gritar. Minha estava no... Eu perguntei. Alô? Grita lá também um pouco. O que está acontecendo? Ah, conhece o senhor 300. Aquela estava a gritar, corta. A gritar mesmo. Eu falei... Espera um pouco. Aqui, aqui, aqui. 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 Ah! Malandro. Olha! Malandro, esse pico. Malandro. Se você não ia pagar a cerveja. Não, não. Carta. Ah! A única coisa que eu não gosto aqui na beira. Quartos. É normal pagar quatro e três mil. Quartos só para dormir. Vai sonhando com os Jesus. Imagina o que? Vai ter quatro e três mil. Eu fui aí, aí na Ponta G. Tem uns quatro e três mil. Exagero. Exato. Três mil. Cá! Meu braço. Eu falei, bro, três mil não. Deixa eu passear. É até quatro horas. Não há problema. Não. Ele. Pega meu dinheiro. Três mil e pagou. De repente. Recibe. Uh! Mano, esse dia eu nem apanhei sono. Eu dormi assim. Meu trecho está um bizarro. 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 Mano. Quatro horas. Eu peguei o remoto e me fiz a bizarro aquele remoto. Pelo menos meu trecho. Veram onde foi. Abri a torneira. Deixei assim. A sair, mano. Peguei o lençol. Meu trecho e lembrou. Peguei o colgante. Cota, eu saí. Não passou trecho para dormir. Não é assim. Abri a torneira por aqui. Não. Pelo menos. Gastar água. Tiro. Torneira para gastar água. Também para cá. Também Cota. Eu disse. Monsonha. Deve ver uma pessoa batalhar. Não é Monsonha. Cota, eu quero dizer uma coisa muito importante. Eu sou muito ciumento. Lá no distrito. Porque vocês sabem que sou de distrito. Eu sou de Caia. Eu sou de Caia. Mas eu... Você está aqui. Deve ver que não é eu. Monsonha. Nem comparação. Não é isso, Caia. Eu sou de Caia. 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 Se terminar com água. Não. Eu saí de Nigéria. Eu saí aqui com 11 anos. Eu não consegui ver. Porque não estamos correndo em Pekames. Estão correndo para o Senhor. Nós estamos correndo para o Senhor. Temos correndo para o Senhor. Nós estamos correndo para a pờnção. Com você que é um paião? Você está formando só isso. Governo é melhor regressar suruma. Sabe a única coisa para matricar mulher que ri muito com homem? Tem aquele tipo de mulher. Cunhada como está? Está bem, obrigado. Cunhada como está? Cunhada como está? Única alternativa para eliminar aquilo na hora de fighting é sua esposa para não rir muito. Ele dá um soco e tira dentro da frente. Quando tira dentro da frente, já não há direito descontrolado. Cunhada como está? Entenderam, hein? Só a única coisa que está me deixando um pouco em pacu. Essas manamanas que estão a nascer agora não são crianças. Parecem uns cotas que fugiram de fome e entraram na barriga da nossa esposa. Sabe, eu tenho um bebê recenecido para me impedir. Já não pego perfeitamente a minha esposa. Sabe, bebê? Bebê. Quer pegar a mãe assim? Eu... Mamenta lá, bebê. Para dormir. Está a mamentar? Eu... Bebê já dormiu. Eu... Pequeno barulho. Mamenta lá. Cota. Eu... Alegando quem? O puto já dormiu. Duas horas. Puto já dormiu. Agora quer bater assunto. Mata falta no meu. Eu cá, cá. Eu falei nada. Deixa aquele lugar hoje. Que? Apanha o bebê assim. Isso é bebê? Não é bebê? Não é bebê? É bebê quanto? Não é bebê? Não é bebê? Não sei essa. Vossa modernidade. Não. Bebê não pode ser assim. Quando a criança chorava. Ela dava papa com farinha de mendoim. Grumia até amanhã. Não lhe pedia. Eu gosto de Madala. Quando fala Madala. Fala boas coisas. Ei, ei. Pensa criança o quê? Aquilo criança tem pressentimento. Quando é menor de idade, tem pressentimento com a mãe. Quando chega já, antes de idade, faz os vossos filhos. Os azaritos. Também conta. Nem para deixar assim, né? Me faz lembrar. Tem um pastore. Antes de ontem estava passando no meu bairro. Ah! Deveu rezar. Cheio de cena. O Nil cheio de contas, gente. Você escuta. Deveu rezar. Porque o dia que vai vir com isso. Ah! Aquele que não vai rezar. Quem não vai ter fé. Dia de salvação. Vai ser batido. Vai ser tirado do dente. Agora meu avô tem se tentando. Não tem dente. Levantou o braço. Desculpa, seu pastor. Desculpa, seu pastor. A minha intentação. Eu não tenho dente. Você disse que sou a ser batida desse tirado do dente. Eu vou fazer o que mais. Eu já não tenho dente. Conta. Aquele pastor naquele dia. Foi uma coisa terrível, mano. O que aconteceu? Aí disse. Quem sabe interpretar. Quem sabe implementar uma cena de pastor. Em cinco minutos. Conseguir convencer. Vamos lhe dar cargo. Ah! Meu tio. Não é que entra. Cá! Meu tio. Vou conseguir. Deixa, deixa, deixa. Em cinco minutos tem que convencer. Só não pode impedir esses cinco minutos. Cota entra. Cá! Aleluia! Quando falou Jesus Cristo. Mano, o ranho que saiu não vai à fé. Ranho que não vai à fé. Aquele cota disse que eu aqui tirar meu lenço. Limpar minuto vai bazar. Aquele cota manu ensinou a rezar. Meninas e senhores. Sim, alé, alé aprendeu meu amigo!! Eu!!! Esses já estão entrando na boca, se vocês não inexistem, digam que vai vir o Salvador한� de pegar pessoas boas a diminuir deste lado. Aquele que não往fitham, vai deste lado!!! ALELUIA!!! ё!!! Mano, foi uma coisa bonita, só alguém que gostou de me deixar um pouco assim, meu tio, meu tio foi pegar uma menina lá em Caia, uma mana-mana mesmo para estudar aqui na beira da cidade, só o que acontece, mana de Caia também quando vem aqui mano, um pano de terro, não fala a pena, com 12 anos, 13 anos mano, saindo até aqui, o Cota tá feito o job, tá pra mana, mana tá passar prato, Cota foi, tá vendo, então o que acontece, um dia assim, deixa a esposa dormir, e para aí já no quarto daquela mana, Caia, Caia, da forma que vocês estão atentos, Caia, no bar, com Gavi, com Acheu, o Cota deixa a esposa no quarto, vai no quarto daquela menina já, uma menina de 13 anos, Caia, 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 a esposa desperta, tá, meu marido está, na casa do pai não está, o Cota tá, no corredor, aquela esposa, ah, nem pessoa essa aqui, acende luz e caia, sabe, tem pessoa que tem coragem, sabe, nem se assustou o Cota, nem, quando acendeu luz e caia, o Cota ainda continuava, a esposa pergunta, amor, está fazendo o que essas horas, ah, no corredor, zero, disse, ah, na minha casa, não posso fazer ginástica, e, ah, conta, Don Rash, Don Rash, ah, estou sossegado, estou seguro, está seguro, é, porque estou seguro, vamos saber daqui a pouco, daqui a pouco, não, eu gosto desse Cota aqui, esse Cota não pode ficar calado assim não, ah, muito inteligente, ele só abre a boca para falar coisa que a pessoa vai dar para o velho, agora as pessoas estão blá, 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 não ir para aquela cerveja? de interesse, nada, não, mostro a Seã vence-clara de cerveja com cerveja ou errata só? sabe, só eu estou muito indignado, companheiro, eu estou muito indignado, eu tenho que parar, fala lá, eu, anda a falar , pam, Estou muito indignado com aquele miúdo que toma banho uma vez por mês. Aquele tio Yado. Tio Yado está no cartaz e não está. Mas ele boicotou o espetáculo. Sim, boicotou. Simplesmente boicotou. Sim. Porque ele disse que estava a vir, estava a vir e acabou não vindo. Mas nós como vimos que não. Nós temos artilharia. Está aqui a artilharia. Está aqui a artilharia. É artilharia ou não é? Sim. É artilharia ou não é? Sim. É artilharia ou não é? É artilharia ou não é? Sim. É artilharia ou não é? Sim. Eu sou ou não sou. Não. Agora ele boicotou. O show está a bater ou não está? Está. Agora o bairro, o gaf. Sou bairro, show. Você não ouviu o que ele falou de Moçambique e Angora que ele chamou aqui para quê? Ah, não tem razão. Ele já sou lá na Angola. Já estava parado no mar de Moçambique. Agora, não tem razão. Madola, você quando fala, quando abre sua boca... Senhor, não fala muito. Vai para onde contar. Senta. Você sente aqui. Mas aquela... Senta aí. O espetáculo já vai começar. Vamos me desculpar, hein? Não é por acaso que vocês estão me vendo carado. Eu queria falar, mas o meu coração começou a bater. Quando esse jovem lhe viu esse. É você que está... Ei, 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 ei. Ué, senta aí. Senta lá aí. Senta aqui. Senta lá aí. Senta lá aí. Pera, Zau. Esse Madala é o que está falando? Senta aí. Pera, Zau. Eu conheço a história do que está falando aquele Madala. Tem o nono coração dele no Madala aí. Tem o nono coração daquele. Seu comandante não é para entrevir antes de eu falar. O problema é muito meu. Tem que entrevir quando alguém queixar. Não queixei eu. Estou compartilhando com meus vizinhos. Não queixei. Manifesta. Papá, conhece a técnica de distanciamento? Sim. É o que eu fiz. Dá licença. Existe? Esse é fera, esse não estou sendo mestre, como falei. Alguém me fofocou que tem meu homem aqui. Eu não falei passarinho aqui? Passarão. Tem que ficar ele, pai. Rapaz, me conhece ou não me conhece? Rapaz, me conhece ou não me conhece? Conhecei! Conhecer como? Como se conhece a pessoa? Pandara quer perguntar se me conhece. Conheceram o nome? Conheceram se já me viu? Se já falamos? Essas três coisas. No meu seio tem amizades, não tem esse tipo de pessoa. Então, o que significa que eu não me conheço? Conhece a Anitta? A Anitta. É de chegar lá nessa, as pessoas já abusam de dizer que não conhecem? E essa é de quem? É de fazer perceber que você está abusando mais em vez de baixar. Conhece a Anitta? Quando eu digo conheço a Anitta, fala quem? Estava dizendo o quê? Fala qual é a Anitta? Não é que... Não falei contigo aí. Essa é a Anitta que você conhece? Conhece a Júlia. Essa é a Júlia, é outra essa. A Anitta conhece bem essa. Não conheço a Anitta? Minha filha. Da Ponta Géia? Ah... Conhece aqui. Tem muitas Anitta, você conhece? Da Ponta Géia, tipo, não sabe? Sabe? Tipo que era adivinhar assim... Você pegava... Não está adivinhar. Estava dizendo a mim... E o Enzo Cúmba, não sou maruco eu. Viu? Não me conheça você. Você estava me percalado aí, não é? Porque eu estava preparado exclusivamente para você. Viu? Você saiu do Chimão e vira engravidar aqui na Ponta Géia? Engravidar depois de não sumir de gravidez? Você vai fazer a minha filha de pastilha? Mais galho, mais galho. Pum, minha filha. Você? Eu mandava a minha filha para a tua casa. Cada vez que eu mandava para a tua casa, voltava com um galho. Mandei quatro vezes e tenho quatro galhos. Você? Vamos resolver de homem para homem, Teixeira. Daqui vamos juntos levar a Anitta que está na tua casa. Mas agora, papai quer o quê? Eu quero que assuma a gravidez. Coisa simples que está a perguntar e a resposta está na ponta da toalhinha. Mas papai? Papai? Não sou teu pai, porque você bateu quatro vezes a minha filha. Se fosse teu pai, eu ia receber minha filha, acarmar e chamar a tua família. E chamar também a família da Anitta. Eu seria papai se fosse meu filho. Depois de mulher bonita, homem que escolhe... Já não é bonita. Já não é bonita. Não é bonita. Anitta já não é bonita. A Anitta tem três galhos. Quero comigo. Você sente aqui. Você está comigo. Você quer que eu possa agir? Com carma. Com carma. Não. Ferro. Enfim. Esse aqui não é mendigo. Para aí. É carma aí. Para aí. Para aí. Para aí. Você ameaça de filha, fiz de sozinho. Criei minha filha com sacrifício que sacrifiquei. Pus na escola. Mandar estudar privado, estatal e tudo. Porque é bonitinha. Quero vir aproveitar. Eu. Vai. Coloca. Coloca. Fica aí. Não é atenção. Seu comandante agora precisa de ajuda. Para aí. 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 Contra aí. Vai. Vamos, vai. Vamos. Vigna de la mille et cactos atrás de Moura. Anita. Anita, ôi. Anita, moto que te tasses. E qual é que tu as garçou para chamar, Nick? Vamos. Mas, você como Mais. As engravidez, vire de dono não quer assumir. Como você, pa? É doris. Você como Mais. Como Mais. É doris de schimão e. Pegaram-me um bumbinho, atrapalhava com banana. Papá também, você é outro, papá. Comia aquelas bananas. Agora, papá... Daurelio é o quê? Pessoa, não pode comer coisa que não sabe estar saindo do ano? Em todo momento, quando você chegou em casa a perguntar, a resposta, a pergunta, a resposta, a pergunta... Agora, papá, qual é a tua ideia? Jovem, e pergunta isso que você está fazendo? Não, papá, violência não é solução. Não é? A autoridade está aqui. Pronto, autoriza-la. A autoridade está aqui. E você, recua, mon am. Não mande recua, está comigo. Eu fui bem pago. Eu não sou um penduleiro. Tudo aquilo era técnica. Eu não sou um penduleiro. Eu não sou um penduleiro. Falei, eu tenho 17 para tapar. Doutro e 12 está arrumado. Fico com 15, mon am. O problema está aqui, não está ali. Exatamente, por isso estou dizendo. Você se quer por problemas comigo, vai ter por problemas comigo. Aqui nós temos nosso orgulho. Com licença. Cala a boca. É orgulho, senhor. Quem te mandou calar? Estou falando contigo, você é orgulho? É. Cala a boca. É orgulho, senhor. Quem te mandou calar? Não é orgulho? Cala a boca, mon am. Se me desculpe, meu desculpe, olha aí, pá! Eles brincaram no bar sem saber estar onde. Acha que a polícia está brincando? Quando estamos nesse sítio, nesse ambiente, quando chega... Quando chega nesse ambiente, tem que ficar atento a alguma coisa. Exatamente. Você acha que estamos a brincar contigo? Senhor comandante, como é? Sabe o que ter uma filha é você? Já. Pensa que filha é criar bananeira, ter banana e vender? É. Não! Are you smarter? O que é o caso? O que é o caso? Mas eu tenho razão, quando torse alguém, você quer me responder. Ei, senhora! Você quer me abusar? Você é gravite ou é gravite? Dê-se vai perguntar. Dê-se, não não é gravitei não. Não, não não é gravitei não. Comandante! Dê-se, dê-se. Sim. Porque você é um homem que lhe diz assim. Queria que? Sim. Queria que? Que? Agora eu vou falar. Eu sou acompanhante Gafi. Gafi que é namorado de Anitta. Não, não, não. Não, não, não. Eu sou a propriedade. Você... Passa para aqui. Primeiro... Não, não, não. Eu sou agora a autoridade. Tengo dívida. Tengo mania. Tengo dívida. Seu comandante, não estamos falando dívida. Não, não. Não, não! Eu sou a cabine de fida com dívida. E aí há? Você é engravido, meu engravido. Eu sou de comer... Então anda aqui ambos os dois, anda aqui, você também para aqui, quem engravidou? Entra, vocês, quem engravidou? Ambos os dois, quem engravidou? Eu, André, eu, deixa eu falar, deixa eu falar Epa, alô, vou dar aqui duplo impacto, duplo impacto Papá, papá, eu lembro, papá, aquela vez não terminou aquela garrafa de Ginny Terminei? Sozinho Terminei, terminei sozinho Papá não veio mais? Depois? Não terminou mais outra garrafa Onde entra a garrafa com a Anitta? Estou perguntando, onde entra a garrafa com a Anitta? Tempo é dinheiro, papo reto Papo reto Vamos embora Trabalham esses Não a gente não fará nada, ele trabalha Exatamente Estamos preparados para combate corpo a corpo, vamos embora Eu gosto primeiro de chorar, eu gosto de chorar Chora, mas fará Aqui no nosso passo para chorar Eu não vou certo, a minha passo é que isso é infra-conhola Homem não chora? Chora Chora Olha aqueles a dizer não chora, aqueles a levantar o braço Homem que fala que homem não chora, nunca fez circuncisão Você, 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 Gaffi Gaffi, minha paciência é dois por três Daqui para aqui, vou fazer filme Gaffi, fala lá Engravidou, engravidou Estão fizeram acusado aqui enquanto você estava calado Ainda falaram pessoa que escolhe essa Anitta Madumbe, Madumbe Madumbe que eu vi aí na minha casa Você trazia Madumbe e dava essa Essa aqui Mandava-me dinheiro no MPs, aí eu ia fazer o quê? Não, não, não Não, não não, não São exercели? Você quer resolver com a autoridade ou quer resolver com a autoridade? Quer resolver comigo ou posso te entregar na mão? Por culpa de não sou eu, papá. Ela, Anitta, é que vinha falar pra mim. Dá uma garrafa pra meu pai. Aguente lá, papá, aguente. Aguente. Tenha paciência. Afinal você... Você é você. Você... Você não é você. Muia, você está detido, retido, cativo, preso e fora do convivio. Estou satisfeito. Estou satisfeito, comandante. Estou muito feliz. Muia. Estou muito feliz. E eu? Carabouço. Agora, papá, quando eu estarei preso, quem vai assumir, Anitta? Então, assume. Assume. Não tem problema. Ah, então pronto. Se assumiu, vamos fazer mais uma garrafa de whisky e já está. Coréu. Bem, muito obrigado a todos. Esse é um projeto que nós criamos, onde junta vários humoristas de diversas partes, diversos pontos do país. Não é 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 país. Linguística. Chama aquele teósofo que provoca xixi para explicar bem isso. Ele tem linguística. Dizia eu, diversos pontos do país, eles não entendem isso. É. Então, também é um ponto do país. É um ponto. Cada província, cada cidade, é um ponto. Cada localidade, é um ponto do país ou não é? É. É. Então, nós juntamos, fizemos um projeto, desenhamos. É que, ultimamente, na verdade, nós, os humoristas, os atores, comediantes, os produtores não estão a olhar muito para nós. Os produtores estão a olhar mais para DJs. É. Né? Se nós formos a ver... Os atores. 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 O Helder. O Helder. O Helder Melembre. O único nome, bonito. Mas, simplesmente, não sei se é vontade, não sei se o quê, o Iado decidiu não aparecer e não comunicou a nós que não ia aparecer. Até então, nós estávamos à espera dele. Mas, simplesmente, ele não dizia nada. Mas, nós decidimos trazer o castigo Xanga e Ittoto para fechar e fazermos a festa. A festa foi bonita ou não foi? Foi! Então nós pretendemos nunca parar, fazermos sempre essa festa, mas tudo depende de vocês. Vocês devem estar sempre aqui para nos apoiar. Cada vez que vocês compram um bilhete de ingresso, vocês estão a apoiar a cultura, podem sair da rua, subir no ponto mais alto, no prédio mais alto dessa ideia de gritar eu apoio a cultura. E muito obrigado. Obrigado.